Uma ideia brilhante. Há cinco anos, Paulo, de 27 anos, e outros três sócios viram na produção de luminárias de LED a grande oportunidade de negócios. Juntaram 300 mil reais com a ajuda das famílias e foram atrás do sonho. Começaram num pequeno galpão e hoje já expandiram a indústria e empregam 13 funcionários. A Renilde acabou de entrar para o time. Boa semana que eu estou aqui, já aprendi bastante coisa com os meninos e pretendo aprender mais. A empresa fica em Aparecida e produz em média 600 luminárias por mês. As lâmpadas com vida útil de até 16 anos são mais econômicas e feitas para uso em áreas públicas e indústrias. A tendência é só crescer sim. Em meio a esses últimos três anos de crise, a empresa nossa cresceu três gistos por ano. E a gente está com perspectiva de manter nos próximos três, quatro anos também três gistos de crescimento. Tanto em produtos fabricados e vendidos, quanto em faturamento. Mas se hoje a indústria vai bem, o começo foi um tanto diferente. Com muitas ideias na cabeça e pouco apoio, Paulo e os sócios aprenderam errando muito. A gente não sabia de nada. A gente tinha vontade de vender a luminária de LED para o nosso cliente final. A gente sabia como vender, só que a gente não sabia como fabricar direito a luminária. A gente nunca tinha tido aula de como ter uma indústria. A gente não sabia captar a verba com investidor nenhum. O analista do SEBRAE explica que, embora o número de jovens empresários aumente no país, ter o próprio negócio ainda não é prioridade. Por isso, muitos se aventuram com boas ideias, mas não conseguem seguir adiante. O brasileiro, a intenção em ter o próprio negócio, entra no quarto lugar. Primeiro ele prioriza as viagens no Brasil, depois em ter um carro próprio, a casa, e só assim então entra a parte de ter o próprio negócio em quarto lugar. É preciso buscar as ferramentas certas para que o negócio prospere. A gente diz benchmarking, que é visitar aquelas empresas. Se por um acaso tiver um segmento que você quer entrar, faça essa visita, converse com o empresário, busque com ele como que foi o início e tudo, e como que está no mercado, para não ter surpresas. Aos 25 anos, Leonardo sonhou em criar o próprio negócio. Arregaçou as mangas, deixou de lado a carreira de engenheiro mecânico e se tornou um consultor financeiro de patrimônio. Sem escritório, atendia em cafeterias, e na casa ou no trabalho dos clientes. Deu tão certo que hoje, aos 31 anos, comando uma equipe de 10 funcionários e tem escritório próprio. E a responsabilidade por aqui é enorme. Hoje, a empresa faz consultoria para 200 famílias em Goiânia, São Paulo, Brasília e até em outros países. E cuida de patrimônios que, se somados, passam de um bilhão de reais. Pensar que nós estamos crescendo bastante a cada ano, até o nosso trabalho, praticamente a gente não faz marketing, né? É um trabalho que vem por indicação. Então, quanto mais famílias a gente tem como cliente, mais indicações a gente tem. Dados da Federação de Jovens Empreendedores indicam que ainda é pequeno o número de jovens empresários no mercado. Mas a boa notícia é que o momento é favorável para quem tem planos de ter o próprio negócio. A crise se recuperando, então melhor ainda é o momento, porque está começando a botar dinheiro para o mercado, é mais fácil de vender.